RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Para a aula de hoje, vamos ver a integral de linha f.nds. E vamos fazer isso porque eu quero que você tenha a concepção correta disso tudo. Nesta aula, vamos ser um pouco mais exatos no que vamos fazer e vamos usar unidades para entender todas essas coisas de uma forma bem mais clara. E como você já deve ter visto, temos aqui o caminho C, e ele segue na direção anti-horária. Eu peguei alguns pontos de exemplo para f, que estão em algum lugar no plano x, y e que se associam com um vetor bidimensional. Agora, para o n, que é o vetor normal unitário, elas apontam para o lado de fora em direção ao vetor unitário. Em algum de nossos vídeos, você já deve ter visto f como uma função de velocidade vetorial, em que, dado qualquer ponto, ele retorna à velocidade das partículas. E isso não é 100% correto. Para compreender o que acontece nessa situação que temos em lousa e pegar o conceito correto para esse tipo de fluxo que atravessa a fronteira, a taxa de massa que sai da fronteira, precisamos introduzir o aspecto de densidade no f. Então, na direita superior, eu reescrevi o f como produto de uma função escalar e uma função vetorial. A parte escalar é essa, onde temos ρ . ρ é uma letra grega normalmente utilizada para representar tipos de densidade, que, neste caso, é a densidade de massa. Então, dado qualquer ponto x, y, ele vai nos dizer qual a densidade de massa. E a densidade de massa vai ser um tipo de massa que está em um plano bidimensional. Então, vai ser massa por área. E se queremos algum tipo de unidade específica, podemos imaginar isso como kg por metro quadrado. E essa não é a única forma de se visualizar. Existem outras aplicações, mas eu acho que é mais fácil de se pegar desse jeito. Agora, para a outra parte, temos a nossa função de velocidade vetorial. Ela nos diz qual a velocidade das partículas no ponto fornecido. E podemos ver isso tudo como se fossem perguntas. Por exemplo, para a primeira parte, quantas partículas você tem dado ponto? Quão densas essas partículas são? Já para a segunda, qual a velocidade delas? E elas vão em qual direção? Com essa visão, inclusive, fica bem mais fácil de se entender essa questão de partes. Mas, como eu disse antes, esse é o vetor de velocidade vetorial. Mas não podemos esquecer dos componentes. O m é um número e você o multiplica por um vetor. Então, m é uma função escalar que, ao multiplicar por i, se torna um vetor que dá a velocidade escalar. Depois, para n , ele também vai dar a velocidade escalar e dirá a velocidade na direção j, o mesmo que acontece com i. Agora, para as nossas unidades de velocidade escalar, estamos especificamente com m e n . E, se transcrevemos isso, seriam, então, unidades de distância por tempo. E, para esse exemplo, vamos dizer que as unidades são metros por segundo. Agora, vamos pensar nas unidades para essa função como um todo. O ρ, dado qualquer xy, é somente um número. E, se distribuímos ele, vamos conseguir f. E nós não precisamos manter a expressão de f toda vez que formos escrever. Podemos já presumir que f, ρ, m e n são funções de xy. Mas, pois bem, f é igual a ρ vezes m vezes a unidade vetorial i mais ρ vezes n vezes a unidade vetorial j, que é o que conseguimos após a distribuição. E, agora, surge mais uma dúvida. Quais são as unidades aqui? O que é ρ vezes m? O que vamos conseguir aqui? Vamos lá. Se pegarmos essas unidades, vamos ter quilogramas por metro quadrado vezes metros por segundo. E, ao levar isso para uma análise dimensional, o metro no numerador vai se cancelar com um dos metros no denominador. E vai sobrar para nós uma coisa meio estranha, que, neste caso, é quilogramas por metro segundo. E eu quero que você visualize como se todo esse vetor tivesse uma magnitude em alguma direção. E ela, neste caso, vai ter essas unidades. E, depois que pegamos isso, fazemos por ponto n. O n nos dá somente a direção. Ele somente nos especifica uma direção, dado o ponto na curva. Então, ao pegar o produto escalar com n, vamos receber a magnitude de f que vai na direção de n. E vai ter as mesmas unidades que f. E, para ficar ainda mais claro, vamos focar em um ponto específico. f é essa linha e a sua magnitude, o seu comprimento, vai ser em quilogramas por metro segundo. Depois, temos um vetor normal. E, ao pegar o produto escalar, você faz a pergunta que é qual a magnitude que vai na direção normal. E, agora, ao voltar para a parte de cima, com essas informações, fazemos vezes ds. Mas, daí, temos mais uma pergunta. Quais são as unidades de ds? E eu já respondo. Ela vai ser uma unidade de comprimento. E, neste caso, vamos usar metros. Agora, temos quilogramas por metro segundo vezes metros. E, ao fazer essa multiplicação, os metros vão se cancelar e vamos conseguir algo que comece a fazer mais sentido. Quilogramas por segundo. E isso nos diz o quanto de massa cruza esse pequeno ds, a pequena seção da curva por segundo. Agora, se somarmos com um número infinito desses infinitamente pequenos ds, você vai conseguir o valor dessa integral toda. Que, neste caso, vai ser em quilogramas e quilogramas por segundo. E elas nos dizem o quanto de massa sai da curva dado o ponto ou dado o tempo. E eu vou reescrever isso aqui para deixar um pouco mais fixo na cabeça. Toda a integral de f, ponto n, vezes ds, nos diz a massa que sai da curva por segundo. E isso deve ser consistente com outros conhecimentos que você possui sobre o assunto. Inclusive, você já deve ter visto isso em algum de nossos vídeos como equivalente à dupla integral sobre a área de divergência de f. A divergência de f, depois a parte de cima, que é a parcial do componente i em relação a x, depois a parte de baixo, que é a parcial de ρm em relação a x, mais a parcial do componente y, ρn em relação a y, vezes cada pedaço de área. Agora, para o que vão ser as unidades nessa situação, sabemos que ρm nos dá quilogramas por metro segundo. Mas, se pegamos a derivada em relação aos metros novamente, a unidade para qualquer um desses vai ser quilogramas por metro segundo por metro. E isso é porque pegamos a derivada em relação a outra unidade de distância. Daí, vamos ter outro metro no denominador, que vai ser a unidade. Depois, você multiplica ele vezes uma área, que vai dar metros quadrados. Depois, novamente, se cancelam e, mais uma vez, a parte que você fez a soma vai dar quilogramas por segundo. E essa soma é feita através da área que temos. E eu realmente espero que isso tenha te dado uma visão melhor de como conceitualizar a função vetorial f. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha aprendido. E até a próxima! Tchau, tchau!